A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Sejam todos os homens. Aí você tem que fazer uma história de어요. Você tem o nome? Não dê a casa. Não dê a casa, mas... Não, eles têm sido vantados como vocês vão. Têm que serão vantados, eles não vão blogs. A gente diz que estão vantados em um alimento, Alguém está dizendo, ele está na mão e tivéssemosfinas. Nunca a gente tem que matar uma coisa certa. Não. É a mesma forma que a gente não faz tanto. A gente não faz tanto quanto a gente. É porque a gente tem que iria e iria fazer isso. Que é a gente que vai vir e iria. A gente não faz tanto, ai que você vai sair. A gente não faz tanto tempo. Eu não conheço. Você não sabe pra mim? Eu não sei. Eu não gosto. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso pra falar. Eu preciso ver, eu não sei o que é isso de mim. Eu acho que State da água que eu te levante aqui. Vocês virão para eu fazer isso? A gente não pode comer aqui. Algumas coisas não são as calças. Eupeuta, olha que está mula. Quem está me falando! Soa a tua. Soa a tua? Essa é a tua. A tua tua. O que é eu que pra dizer. eu não sabia com ele aqui está eu só óbvio e eu ia assim ele entrou no banco a coletinha rosto 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 venda rosto Do where soda and a cake? Meanwhile a trêve com aRIшего No 말씀이 Porém, vamos ver. Como é que você quer fazer? Ah, por favor. Onde está o lugar? Olá. Olha, você pode achar uma dica. Falha bem. Muito bem. É um homem. Você pode achar sua pergunta. Você é um homem auteregente. Eu sou um homem. Até porque é um homem? Desculpe para você que você tirou o cara. Vocês estão atrapados? Vocês estão ficando. Se você ficar atrapada? Vocês estão ficando com a minha família? Vocês estão atrapados? Vocês são tais. Vocês estão ligados para pegar a sua vida. Você está no coração? Não é ninguém. É isso aí. Quede coxa? Cê vai ficar em mãos de rota? E você não pode não perder aquela coisa? Sim. Você não pode encontrar em mãos da casa. Não é isso aí? É isso aí. Não, não é isso aí. Então deixa você aqui. Será que a gente não vai fazer isso? Isso, isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não posso falar que você viu porque ele não conseguiu de fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Algumas vezes a gente vai passar a 33%. Ela vai passar a 33%. Então eu tomo mal. E você pode fazer isso. Então eu não vou fazer isso. O que Deus te dá? Vamos para você. Você pode pedir um alimento e pedir um alimento para fazer isso. É assim que nós mais que somos? Se você tiver um alimento para fazer isso, você pode fazer isso. Isso deve ser uma alimento para você mudar isso. O que você quer dizer isso? Por quê? Eu comecei o Gambira. Vai por aí. Sim, assim a alimento. Você vai para o centro? Você vai para quem está aqui? O centro! É que o senhor vai fazer isso. Você vai fazer isso, mas não é muito bom. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Porque é o que você quer fazer isso. Eu não sei se que esteja aqui. Eu não vou deixar aqui. Este é o nome da mulher. Aqui se está aqui. Essa mulher vai ficar com fome. Estava com uma vida boa gente. Vitoria. Eu vou deixar aqui. 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 Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo por mim. Muito obrigado. Eu estou aprendendo aqui. Eu estou aprendendo? Você pode receber dinheiro? Eu não dou com dinheiro. Eu não dou-lhe? é o que você pode? Eu te amo! Elas são muitas pessoas! Eu te amo! Você pode te amo! Você tem que ser uma esposa para se eu conseguir! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Obrigada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abriu, amigo. Nossobrios nos aprendemos simplesmente. Vamos fazer isso aqui. Por que? Aqui WESNAMIA. Ele tem que se inscrever na internet. Por que? Porque no RSS é inscrito. Ele fazia muito e at elbow. Porque é isso. A gente não atleta. A gente não atleta. Mas não atleta no rapido. Para o seu pai não foiungado. Quando eu me ensino, eu não me ensino, eu não me ensino. Eu não me ensino. Eu não vejo, eu não vejo. Eu não vejo que vocês entendem. Muzi, eu lembro de nós. Eu não vejo que nós somos amigos. Eu não vejo que vocês terem que se conheçam. Eu não vejo que eu não vejo. e aí a 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